E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje mais uma vez vamos assistir vídeos de gráficos ultra realistas dessa vez do GTA Vice City Já vi aqui do GTA 5, vários do GTA San Andreas e dessa vez a gente vai assistir aqui um do Vice City que é um pouquinho mais antigo E quem sabe a gente encontra aí um bem legal do 3, né? Será que vocês sabem algum? Recomendo aí na descrição, no Twitter, onde você achar melhor, beleza? Lembrando que o vídeo original tá na descrição, certo? Como também achei que moto pra você que precisa de money, de grana, de dinheiro, de bumfufa e level para o seu GTA 5 online E você pode resolver seus problemas financeiros e comprar tudo Bom, vai na descrição, pode passar no cartão e pagar no boleto, tem pra antiga geração, é só se joga o PlayStation 3, Xbox 360, também tem pra você Então galera, vamos mudar o play aqui e ver se tá da hora, mano Então bora lá galera, vamos dar o play aqui Eu acho que o áudio tá legal Olha só que lindo, mano E Vice City pode ser a próxima cidade do GTA Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que eu tô, tá meio alto No O vídeo original aqui É, eu não sei se vocês sabem, mas pode É, ninguém sabe Ninguém sabe, ninguém sabe Mas há um rumor de que essa cidade Seja a cidade do próximo GTA Né, que pode ser GTA 6 Ou outro nome, né Porque veio GTA 3 GTA 3 Aí veio Vice City San Andreas GTA 4 E GTA 5 O que que eu fiz? GTA 3 Vice City Que seria o 4, né San Andreas Que seria o 5 E o 5 Que é o 5 Que seria O 6 Não sabe se vai ter o nome de alguma cidade De algum San Andreas é o estado, né Da Califórnia Aí tem as duas cidades As três cidades, né Que é San Francisco San Fierro Las Vegas Las Venturas E Los Angeles Que é a nossa querida Los Santos Eu acho que vai ser GTA 6 mesmo Olha aí Os carros tão bonitos, mano Os carros tão absurdos O gráfico tá Tá insano, mano Agora se é O gráfico do Olha isso, mano Caraca Esse Lamborghini É um bolado, mano Isso é antigão, né Eu lembro que esse modelo Tinha no Vice City, né Até eles fizeram A clássica Trouxeram, né Pro GTA 5 Como carro clássico Tinha esse modelo aí Ó o farol Nossa, mano Caraca Dá uma nostalgia Ver esses vídeos, mano Dá vontade de jogar o jogo É mole Dá vontade de jogar, cara Não sei se vocês têm Essa mesma vontade Que eu Mas eu tenho vontade De jogar o jogo Insano, velho Olha aí O aviãozinho É isso Esse prédio Se eu não me engano É aquele prédio Que você tem que fazer A missão do helicóptero Se eu não me engano Que é a missão Do helicóptero De controle remoto Que é chato Pra cacete De controlar, mano Ô diabo ruim, mano Top Olha essa imagem, cara Que louco Que louco Essa imagem, velho Meu amigo Tem até aguinha no pneu ali Ó Bolado, velho Olha lá, ó Tá vendo Tá show isso aí, velho O vídeo ficou legal O vídeo ficou top Bom Mas existe uma dúvida, galera Que eu vou comentar com vocês No final É Uma chitudinha aí Eu acho que alguém Deve ter percebido já Alguém deve ter percebido Porque sempre tem um Shock Homes aí Olha o prédio Eu fico imaginando Um GTA É 6 Em White City E Tendo aquele prédio Bolado lá Acho que é o prédio da Porsche Ferrari Sei lá Acho que é Porsche Não sei Tem um prédio lá Que os caras guardam Uns carros No No apartamento Você coloca lá O bagulho leva O carro Vai lá pro seu apartamento Um carro, velho Só os boladão Ricão Que mora lá 10 milhões de dólares Custa um Uma pela Olha só, velho O carro dá um Um ar da graça, né O gráfico do carro É uma Musi Musi Sei lá Musielo Uma coisa assim Uma dessa Borghini aí, velho Porque Miami É uma cidade turística, né Estados Unidos, né Muita gente vai pra lá Pra fazer compras e tal Uma cidade muito linda, mano Então Acho que seria legal, sim É Ó Essa imagem Que louca Aquelas mansões Loucas Aquelas mansões Lindas assim, mano Você comprar, tipo No online, cara Caraca Essa é genial, velho Só que aí Pra fazer no GTA 6 Eles tinham que fazer Do tamanho mesmo Da cidade, né Cês tão ligado que A cidade do GTA 6 Não é o mesmo tamanho Da vida real, não É muito grande a cidade, velho Da vida real Olha só Olha essa imagem, mano É o O nome do personagem é Vincent Vincent Eu acho que é o nome dele Eu não estou Tommy Vincent, eu acho É isso mesmo, cara Eu tô falando merda Nossa Olha essa imagem, cara Isso é um Acho que é um campo de golfe, né Um clube de golfe Olha só, velho Se você morando Naquele prédio lá, ó Nossa, mano Vai ser louco, mano A Rockstar tem que fazer Lá em Vice City, velho Sério Vai ser Vai ser Vai ser top demais, mano Se for Vamos ver, né Olha lá Bom, vamos ficar por aqui Eu não sei se vocês perceberam Mas me parece que Esse vídeo foi feito no GTA 5 Tá Parece que ele instalou o mapa E fez o vídeo E Enfim É Eu não sei Pode ser que sim Mas se for Beleza Eu vou ver se eu encontro Um vídeo Que seja realmente feito Como eu trouxe aqui Do GTA San Andreas, tá É um jogo mais antigo E Vamos procurar Tá certo? Vocês gostaram? Vocês curtiram? Vocês os amaram? Vocês Querem essa cidade? Eu quero, eu quero Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela hora Se festir Tchau